Acabou! Rebaixado Corinthians na Série B! Música Em condição legal! Vintou primeiro por cobertura demais! Demais! GOOOOOOOL! Música A gente vai pra pré-Libertadores, que o Cruzeiro tá ganhando lá, Ronaldo. E aquele mata-mata lá? Isso não é um problema pra gente. Música O Neymar vai dentro da grandeada, bateu pro gol, ela vai entrar, vai entrar, vai entrar! Gol do título do Sérgio! Música 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 Adriano pediu, Emerson tocou, Adriano entrou, bateu, é gol! 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 Acabou no Rio, acabou no Rio! O Corinthians é campeão brasileiro, o Corinthians é campeão brasileiro! Música 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 Correu, bateu, o Jorge Henrique desceu de cabeça na entrada, a ligarga sobe, esquiave, tira dali! Agora voltou para Emerson, bateu, é gol! Ih, que golaço! Gol! 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 Gol!